Você me mostra um sorriso Você me deixa maluco Mas eu não vou malucar Você me deixa de tanga E pede pra eu me trajar Você me usa e abusa Um dia eu vou te abusar Você me aperta no canto E pede pra eu me mancar Só que eu não sou mais criança Pra ninguém vir capiar Você pede pra eu dar Eu dou, eu dou Mas é o fora Nem sei onde vai dar Vai dar, vai dar Toda essa história Você pede pra eu dar Eu dou, eu dou Mas é o fora Nem sei onde vai dar Vai dar, vai dar Toda essa história Você me deixa de tanga E pede pra eu me trajar Você me usa e abusa Um dia eu vou te abusar Você me aperta no canto E pede pra eu me mancar Só que eu não sou mais criança Pra ninguém vir capiar Pra ninguém vir capiar Você pede pra eu dar Eu dou, eu dou Mas é o fora Nem sei onde vai dar Vai dar, vai dar Toda essa história Você pede pra eu me trajar Você pede pra eu dar Eu dou, eu dou Mas é o fora Nem sei onde vai dar Vai dar, vai dar Toda essa história Toda essa história